...maior eu teria escrito aqui, e pela sua preocupação com a ética e a moral na cultura e na arte deste país. Obrigado. Hoje, coincidentemente, é dia da empregada doméstica e do sacerdote, e eu acho que eu sou um pouco empregada doméstica. Eu sou minha casa, meu coração, todos os dias, para poesia, novas ideias em lugar, porque é a minha essência, eu não consigo viver sem escrever. Mesmo se eu quisesse limitar, eu só escrevo para editar, e quando eu não estiver nesse mundo, ninguém vai encontrar uma coisa minha na gaveta preparada para o dia seguinte. Eu só escrevo para editar. Eu tenho muita pena de deixar poema na gaveta, porque é o lugar que o poeta mais deixa os seus poemas, porque nós não temos nenhum incentivo para a gaveta. Nada, nada. Você tem que fazer a coisa praticamente sozinho, no sufoco. É carregar livro no ombro para dentro de casa. Hoje eu tenho que agradecer aqui aos meus patrocinadores, o meu irmão Marci, a minha filha Amanda, o meu pai José Carlos Montinho, A minha mãe, que não está mais aqui, mas porque nós vendemos no cinto, eu tinha o dinheiro para colocar neste livro. E ao senhor Olívio Santos, que não é apenas pessoa de posse, mas gosta da literatura. E a literatura me ensinou que ajuda a gente, ajuda não vem de quem tem, mas de quem quer ajudar. Para este livro mesmo, muita gente me virou as costas. Gente que eu nunca pedi nada, nunca deveria ter pedido nada. Porque não é de cultura. A cultura para quem é de cultura. E nós temos que semear isso no país. Fazer gente que seja de cultura, que queira. Eu não acredito em indivíduo que cresça sem lei. A leitura está para a gente igualzinha água para o mar. Eu tenho 33 anos de literatura, de fazer literatura. Não tenho isso como um glamour na minha vida. Eu prefiro que as pessoas sempre conviver com elas. Porque eu aprendi que os grandes não me dão nada e ainda querem tirar o povo que eu tenho. E isso me empurrou para quem é? Para o pedreiro que trabalha na minha casa. Para os meus amigos com luz. Eu recebi uma notícia feliz, eu fiquei feliz para dar nada. Quando eu lutei para contagem, eu encontrei um mocinho que era pedreiro. Eu estava, vinha do serviço, tinha bebidas umas e outras. E combinei com ele para fazer um serviço. Eu falei assim, esse cara não vai. E ele apareceu lá. E firmamos uma amizade que vai até os dias de hoje. Hoje ele está com a menina dele aqui, que passou o primeiro lugar no Cefete. E a gente tem, as pessoas tem muita preguiça quando vai lançar um livro. Acha que leva livro, você leva livro para outro poeta, para quem é do meio cultural. O que eu aprendi nesse caminho todo é que o pessoal que mexe com cultura, eu nunca vi esse pessoal com livro. Eu vejo eles com projeto e mamando as dedos do governo. Nunca vi nada deles, nunca tive nada deles. Hoje eu vejo o meu trabalho caminhando, que vai tão longe já. Eu nunca esperei que isso fosse acontecer. E eu olho e falo assim, meu Deus, isso sou eu. E eu comecei, eu sempre falo assim, ah, vou fazer outro livro daqui cinco anos. E lá estou eu, já fiz vinte poemas novos para um outro livro. E vou fazer mais vinte porque eu quero acrescentar quarenta e pegar todos os livros que eu apartei. Uns dos outros colocando como abertura de romance, né? Eu não abandono a poesia nunca. Porque no Brasil tem um negócio que ele fala assim, ah, poesia é uma coisa menor, eu vou fazer romance, sabe? E não é assim que funciona. A minha poesia é um romance. Inclusive eu pego os versos e vou distribuindo na fala dos personagens. E até para ensinar para o meu leitor que a poesia é uma espécie de romance. E que o romance é poesia. Eu pensei, pô, faça a prosa poética. Eu brinco com as palavras, eu brinco com a história, igualzinho a vida brinca comigo.